Já pensou em preparar receitas com praticidade e qualidade, mantendo as propriedades naturais dos alimentos? Com o Mixer 3 em 1 Oster, você dá um show! É um potente trio com um mixer, uma faca elétrica e um processador de alimentos. Possui design moderno com versatilidade, ideais para uso no dia a dia. O mixer pode ser usado até mesmo direto na panela. Suas lâminas e haste da batedeira são de aço inox, assim como as lâminas da faca elétrica, que cortam os alimentos sem esforço. Tudo fácil de limpar, não retendo cheiro nem sabor do que já foi preparado. O mini processador tritura alimentos duros, como queijos, castanhas e outros. E você ainda conta com um copo medidor, feito de acrílico. Prepare sopas, batidas, carnes, legumes, o que desejar, com muita facilidade, sempre que quiser. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster.